Um homem foi preso pela polícia militar e pela polícia civil do município de Bagre, acusado de homicídio. De acordo com a polícia militar, o mandado de prisão por participação em um homicídio estava aberto em desfavor do acusado, identificado como Everaldinho. De acordo com a comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, a tenente-coronel Cristine, as forças de segurança, compostas por policiais militares e civis, conseguiram rastrear e localizar o suspeito após investigações. O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Bagre para os devidos procedimentos.